Amigos do portal JC 24 horas, boa tarde, 12 horas e 50 minutos desse 5 de junho, olha só, no meio de tanto problema, de pandemia, de coronavírus e tudo mais, ainda bem que existe uma instituição maravilhosa chamada SESC, feita por criaturas abençoadas como Vanessa e Ana Paula, que promovem coisas boas para a gente nesses tempos difíceis, aliás, de todos os tempos, e não ficaria parado por conta da pandemia. Estamos aí com a nossa amiga Vanessa, que ela tem as informações sobre o programa SESC Cultura com Vida, você que é da área de música, artes cênicas, artes visuais, enfim, você que gosta de cultura, você tem do dia 3 até o dia 7 para se inscrever e ela vai falar detalhes do SESC Cultura com Vida para os amigos do JC 24 horas, boa tarde, Vanessa, quais as informações que você tem? Boa tarde, boa tarde a todos. Então, a gente vem com essa novidade que é o SESC Cultura com Vida, é um projeto do Departamento Nacional, é um projeto que vai visar dar oportunidade para artistas, pesquisadores, várias pessoas da cultura de estarem se inscrevendo em seus trabalhos artísticos, para estarem passando por um processo de seleção e, após o processo de seleção, terem seus trabalhos exibidos na plataforma SESC Cultura com Vida, em todas as mídias sociais do SESC. Então, os interessados, eles teriam que entrar no site www.sesc.com.br barra com Vida, ler a convocatória, se inscrever, ler tudo direitinho, ver em qual linguagem você está inserido, porque tem linguagens que são mistas e tem que se atentar aos critérios, né? Os critérios de inscrição, aos critérios de trabalho, para estar fazendo a inscrição corretamente e estar passando por esse processo e sendo aprovado, né? Que é isso que nós queremos. Opa, maravilha, então, que bom. Olha, essa pandemia fez a gente, tirou da gente muitas coisas boas que a gente gosta e, dentre essas instituições maravilhosas, o SESC a vida inteira teve um calendário vasto de eventos. Nossa amiga Ana Paula está aí com a gente também. Ana Paula, até que ponto, Ana Paula, essa pandemia prejudicou as belíssimas atividades de vocês? Boa tarde. Boa tarde, Temístico, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer esse momento, esse espaço, para estar divulgando aí um pouquinho o que o SESC está oferecendo nesse momento de distanciamento social. Dizer, sim, que realmente prejudicou o corpo que a maioria das nossas atividades são presenciais, mas, na verdade, a gente já está se adequando, né? As atividades online, inclusive, estamos com a programação, né? Do, de lazer, voltada para o esporte, que é o treino em casa com o SESC. Está sendo exibido no nosso canal do YouTube, todos os dias, a partir das 17 horas. Estamos também com o SESC perto de vocês, né? Que é o projeto da cultura, onde está sendo realizado todos os sábados, às 10 horas da manhã, a contação de histórias, né? Para a criançada, para a família. Então, assim, nós estamos nos readequando, né? E já começamos a desenvolver várias ações online. E, de forma presencial aqui na unidade, a gente está com o setor da saúde bucal, né? Fazendo os atendimentos de urgência, onde o paciente, ele pode estar ligando para a unidade, através do 3515-6206, e vai participar de uma teleconsulta, e a partir do momento que for definido que é um atendimento de urgência, a gente vai orientar esse paciente a procurar a unidade. Então, assim, a gente ficamos felizes, né? E é uma alma imensa de estar aqui com o JC, divulgando essas nossas ações, e dizer que o SESC está tomando todos os cuidados de prevenção, inclusive temos o setor de educação e saúde, onde está trabalhando essa parte de orientações, fazendo o monitoramento dos funcionários, e das pessoas que estão entrando dentro da unidade. Então, estamos tomando todos esses cuidados, e também, já de antemão, já falo aqui, direcionado para os empresários, e esse setor, ele está também fazendo um levantamento para as empresas que vão querer esse tipo de serviço, que é as orientações na própria empresa deles, ou de forma online, né? Ou de forma presencial, tomando todos os cuidados devidos, né? Opa, maravilha, maravilha. É aquela história, não é uma pandemia qualquer que vai parar as atividades de você, não, que a gente conhece a garra de vocês. Vanessa, a Ana Paula falou online, queria que você nos explicasse termos práticos, como vai ser o SESC, depois de feitas as inscrições, quais os outros passos, e como vai ser a participação dos artistas. Vanessa? Então, após as inscrições, elas tiveram início dia 3, e vão se encerrar dia 7, agora, domingo, 7 de junho. Então, os artistas, os interessados, terão esse período para estar se inscrevendo. Após esse período de inscrição, os trabalhos que foram enviados, eles vão passar por uma curadoria, vão passar por um processo de avaliação, e após esse processo de avaliação, serão divulgados as pessoas que tiveram esses projetos aprovados. Após a aprovação do projeto, entra toda a parte burocrática, de contratação, de como que vai ser, e a partir do dia 10 de julho, esses trabalhos começam a ser veiculados nas plataformas digitais do SESC. Então, o público de casa, ele vai ter que ficar atento às redes sociais da instituição, e para saber onde é que essas atividades serão executadas. Mas esse é um projeto que está pensado justamente para esse momento, para atender artistas e pensando no público também, mas visando também todo o cuidado possível com eles. São propostas que possam ser executadas de casa, mas também levando o critério de qualidade, mas sem deixar de atender a nossa clientela e também a classe artística. Maravilha! Vanessa, muito obrigado pelas informações aqui para a gente e sucesso nas suas ações. Muito obrigada! Nós agradecemos o espaço. Minha amiga Ana Paula, muito obrigado a você também, parabéns por todas as atividades gigantescas do SESC, tendo você à frente, tá bom Ana Paula? Muito obrigado, sucesso! Nós sempre agradecemos a você por essa abertura, né, de sempre estar divulgando as nossas ações, essa grande parceria, e com certeza, quem estiver precisando, né, só reforçando de orientações, de algum serviço do SESC, pode estar entrando em contato com a gente aqui na unidade, e a gente vai estar pronto para atendê-los, certo? Muito obrigada, e que Deus nos abençoe, né? O número de telefone aí, mais uma vez? O telefone de contato, mais uma vez? A saúde bucal é o 3515-6206, e o da unidade, assim, de atendimento é o 3515-6203. Opa, até parecidos os números, né, a diferença entre 13 e 6 do que a unidade. Pois, olha, obrigado às duas e sucesso, tá bom? Vocês permaneçam bem online, só enquanto a gente encerra aqui a matéria, tá bom? Vou começar aqui com a Vanessa, esse expoente da cultura aqui na nossa região, e com a nossa amiga Ana Paula, que administra o SESC de maneira divinamente bem, e que eu sempre digo que a Ana Paula e sua equipe fez um divisor de águas no SESC entre o antes e o depois da sua administração. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanham, que Deus abençoe a todos nós, portal JC, 24 horas, com você. Obrigado. 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 Obrigado.